o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma pontes aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de free fire cara e muita novidade tá chegando hoje no free fire cara vamos entrar aqui no nosso free fire aí tô gravando esse vídeo por volta da meia-noite já chegou essa caixa muito top que tá aí trazendo muita coisa lá casa de papel né galera então vamos lá ver aqui ó pacote plano bermuda milhona 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 que me chama olha o que tá de volta mano então se você não conseguiu pegar quando chegou esse evento do lá casa de papel agora acho que você pegar aí ó a skin da p90 né a mochila o emote e outras coisinhas que tem ali dentro mano claro que isso aqui é uma caixa que tem toque nem quando tentou que você sabe que o trem fica meio sinistro né vamos entrar aqui vamos dar uma olhada já eu tô com 677 diamantes para gente tentar ver se consegue pegar essa aqui compensa para pegar porque eu sempre quis ter essa mochila tá a a a skin da p90 nem tanto mas a mochila queria ter então o que que eu vou fazer mano a gente vai entrar aqui deixa eu só cancelar aqui para ninguém me chamar agora vamos tentar comprar aí vamos comprar já de cara 10 caixinhas para ver se a gente consegue pegar alguma coisa que vão ver se com 600 a gente consegue pegar os três prêmios né porque o eu já tenho mas se eu pegar ele novamente vai tá valendo então já deixa aquele like são aí para trocar para fortalecer e bora que bora vamos lá então vamos aqui não tem muito segredo mano tá é para trocar vamos ver quanto que precisa para trocar né para trocar pela skin da p90 da p90 é 20 20 torres para trocar pela mochila é mais 20 né aí tem aqui isso aqui que não tá e o emote também né o emote já tem então bora que bora vamos ver aqui vou comprar 10 caixa como eu falei Será que vai tá fácil cara a detalhe recargar amanhã chega ou quatro horas da manhã chega o evento de recarga de 110 porcento mano e tu tá querendo ganhar dinheiro mano tem diamante aí para você né colocar seu diamante mano se liga aí baixa o kawaii através do link vai tá aqui no primeiro comentário fixado que você já ganha 1,80 tá e depois você convida alguns amigos aí ou assistir aí vídeos no kawaii que você tá ganhando as moedas e assim tá trocando por dinheiro e depois sacar para sua conta Mercado Pago e vincular ela seu ao seu Google Play aqui e pronto mano aí você recarrega de boa beleza então baixa o kawaii pelo link da descrição ou utiliza o meu código que tá aparecendo aí na tela beleza recado dado bora lá vamos comprar aqui as caixinhas vamos lá comprar aqui 10 caixinhas vamos ver aqui 10 caixa já dá 300 de cima você tem cupom desconto tem aqui ou para já meter o cupomzão né 10 caixas vamos ver se 10 caixas dá para a gente pegar alguma coisa já vamos abrir aqui nossa olha só mano por isso que eu não gosto de evento que tem token veio um token de cada veio cinco caixas com um token beleza e mais cinco com um token ou seja eu gastei 280 né 280 diamantes por 10 token daqui mano é mole mano a garena esse ponto aqui ela é triste mano eu gastei 280 diamante para ganhar 10 token quando poderia ter vindo pelo menos um aqui de 10 né mas não ela mandou tudo de um beleza tudo bem vamos lá vamos comprar mais 10 caixa aqui vamos gastar todo esse dinheiro logo aqui vamos comprar de cinco então deixa eu ver se tem cupom desconto para cinco não tem mano acho que desconto que eu tenho para aqui é comprar as 10 logo mano mais 280 de uma vamos ver essas coisas vão ver aqui enquanto estou aqui vamos lá mas tudo de um mano e agora veio aqui o emote teria ganho emote né e mais tudo de um e só uma de dois aqui beleza tá bom fiquei só com 117 de uma já dá de trocar por alguma coisa deixa eu ver tem o 23 já dá para me pegar a mochila e dá para eu pegar a arma só que eu vou gastar logo esse 117 aqui também porque eu quero ver se eu pego os dois itens já então um eu vou colocar aqui 117 que tem cupom desconto não tem a saudade comprar três caixas é facada 600 dimas mas três estou aqui então com 600 dimas nossa que mosca e da mãe que nojo então com 600 dimas 677 dimas 650 porque tem 27 ali com 650 dimas eu pegaria o emote certo e mais uma troca aqui no caso eu posso poderia pegar p90 ou a mochila eu quero muita mochila mas eu vou pegar aqui a mochila tá então com 600 dimas eu pegaria é 650 dimas eu pegaria a mochila e o emote e ainda ficaria com alguns tokens então é mais ou menos isso aí que que você achou mano tá caro tá difícil mano eu achei que tá difícil por conta desses tokens aqui de um que a garena manda ela trola muito mano nesse token de um cara então eu achei que tá difícil tá se você achou isso você conseguiu pegar mano comenta aí o que que você achou desse evento tá roubado ou não tá deixa seu comentário aí belezinha esse é o vídeo galera é só isso aí mesmo para mostrar porque eu não sou rico não tem diamante para ficar testando muito evento não esse aí foi o diamante que eu consegui pegar lá do kawaii mano tá eu consegui 40 reais lá no kawaii por isso que eu fiz essa recarga de 20 aí para testar e agora mano é esperar aí o evento de 110 por cento da garena a gente tá tentando vir aqui novamente e tentar pegar agora a p90 beleza então é isso que eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus e fui